Militantes bolsonaristas que organizam o ato do dia 7 de setembro vão solicitar à Polícia Militar a liberação de ao menos 15 trios elétricos na Avenida Paulista, em São Paulo. Um dos grupos que quer levar um caminhão ao protesto se intitula Violeiros para o Sérgio Reis. O cantor sertanejo foi alvo de um mandado de busca e apreensão, expedido pelo Supremo Tribunal Federal por ter enviado mensagens incitando apoiadores de Bolsonaro a comparecerem a um ato antidemocrático no feriado da independência. À Polícia Federal, Sérgio Reis negou que tenha participado da organização das manifestações. Os bolsonaristas discutiram detalhes da manifestação com a Polícia Militar na terça-feira, 31 de agosto, de manhã. O presidente Jair Bolsonaro disse que participará dos atos em Brasília e em São Paulo. É provável que ele vá ao protesto acompanhado de ministros. Há duas semanas, Bolsonaro encaminhou à lista de transmissão do seu WhatsApp uma convocatória com conteúdo golpista para o dia 7 de setembro. A mensagem dizia que o contingente da manifestação deveria ser absurdamente gigante para comprovar e apoiar inclusive internacionalmente que o presidente e as Forças Armadas têm o apoio necessário para dar um bastante provável e necessário contra-golpe. Na lista de transmissão, estavam ministros de Estado, apoiadores e amigos do presidente.